Eu estou desprotegida, me sinto totalmente desprotegida. Eu estou com medo de morrer e com medo dos meus familiares também. Há três meses essa mulher vive como se estivesse num filme de suspense ou até terror. Eu parei de viver, né? Então eu não tenho vida. Ele acabou com a minha vida, porque eu vou ter que pedir conta do meu trabalho, tirar meu filho da escola. Meus pais não têm sossego. Mais um caso de violência, ameaça, stalking, ou em português, perseguição contra a mulher. A vítima, nesse caso, uma mulher de 34 anos, que de três meses pra cá vive um verdadeiro filme de terror, um caos. Nem em casa ela volta mais. Ela tem um filho, uma criança, e ela viveu um relacionamento durante um ano e sete meses com este homem. Este homem que tem 46 anos. Ele, que inclusive em relacionamentos anteriores, já teria respondido dentro da lei Maria da Penha, por violência doméstica, violência contra a mulher. Ela teria respondido também em outros pequenos crimes, como descaminho, contrabando. Mas nesse caso, a covardia dele é sobre a mulher. O relacionamento terminou, eles moram próximos, na mesma região, aqui de Goiânia, e ele não quer que ela siga com a vida dela. Por diversas vezes, ameaça, faz chegar, por meio de outras pessoas, as ameaças, e ameaças pesadas. Dizendo, inclusive, que pode até matá-lo. Ele disse que vai me matar, que ele me acha onde for, que onde eu estiver, ele vai me matar. E ele, fiquei sabendo também que ele está andando armado. Então, assim, eu estou, é... Eu estou, assim, vivendo mesmo com medo. Na verdade, eu não estou vivendo, né? Olha só, nas imagens, mostra. Ele vai na casa dela, abre o portão, pega o cachorro, solta em outra região, é perseguição. Ele vai na porta da casa dela, faz ali, dá cavalo de pau, manobras, aquela tentativa de intimidação. E, por vezes, inclusive, se esconde em cima do muro, em cima de árvores, lugar que dá para ver dentro da casa dela. Essa moça tem vivido sob constante medo. Ele soltou o meu cachorro duas vezes, inclusive, uma vez foi em outra cidade. Como eu tinha essa localização, eu consegui recuperar o meu cachorro. As câmeras não intimidam ele, né? Tive que colocar, fazer uma segurança na minha casa, colocar cerca elétrica, mas estão intimidas. Ele vai para a porta da minha casa, liga o som alto de madrugada, dando cavalo de pau. No outro dia, tem as marcas do carro, do pneu do carro, das freadas que ele fica fazendo. Um tempo atrás, inclusive, há poucos dias, ela estava numa pamonharia lá na região, com amigos, quando o homem chegou alucinado, sob efeito de álcool, talvez de outras coisas, e foi com o carro para cima dela e das pessoas que estavam com ela. Ela correu, se trancou em uma casa, conseguiu ajuda e por muito pouco, esse homem que ainda ficou socando o portão, por muito pouco, ele não a encontrou. A mulher acionou a polícia, foi na delegacia da mulher, todo o aparato foi colocado à disposição dela. Uma medida protetiva de urgência foi concedida pela justiça, o homem não pode se aproximar, mesmo assim, ele ainda vai na porta da casa dela, como mostram aí as localizações, mesmo assim, ele tenta ter contato com ela, vai com o carro na porta da casa dela, ela provoca intimidações, mesmo assim, ele continua com a perseguição, com a ameaça, com aquele efeito psicológico amedrontador. Ela já não sabe mais o que fazer. Foi colocado à disposição dela uma botoeira do pânico, o botão do pânico para que ela acione a polícia. Para ele foi estipulado como medida cautelar o uso de tornozeleira eletrônica, só que até agora ele sequer foi lá para colocar o aparelho. E essa mulher vive sob constante medo. Ameaças contra ela própria e também ela tem medo que ele possa fazer maldade com familiares dela. Nós entramos em contato com este homem. Ele disse, na maior cara de pau, que não sabe da situação e que ele não pode ser exposto. O que ele pode é ameaçar. Enquanto isso, essa mulher vive sob constante medo e terror. Eu estou com o botão do pânico, ele ainda não está com a tornozeleira. E eu tenho medo disso também, não parar ele. Não parar ele. Então assim, minha vida acabou. Ele acabou com a minha vida. Eu estou com o botão do pânico, ele ainda não está com o botão do pânico, ele ainda não está com o botão do pânico, ele ainda não está com o botão do pânico, ele ainda não está com o botão do pânico, ele ainda não está com o botão do pânico, ele ainda não está com o botão do pânico, ele ainda não está com o botão do pânico, ele ainda não está com o botão do pânico, ele ainda não está com o botão do pânico.